Olá, de novo, de volta, o Ronda na TV está começando, sejam bem-vindos, você, toda a sua família, eu sei que tem famílias que se juntam nesse horário só para ficar bem informados, e eu garanto a vocês, vão ficar muito bem informados, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a história do Rio Doce e esse embrólio de quem vai recuperar, Samarco recupera, o governo do estado querendo uma solução, esteve em Minas Gerais para conversar com a Samarco junto com o governador de Minas Gerais, nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa, o que ficou definido lá, hein? Paulo Artung e advogados da Advocacia Geral da União estiveram lá representando o estado para falar a respeito disso, agora eu quero falar sobre chuva também, porque está chovendo em Minas Gerais e hoje de manhã choveu muito na cidade, continua chovendo, eu quero mostrar imagens de chuva, Linhares ainda é uma cidade que não comporta muita chuva, isso é bem verdade, não é? Dá só uma olhada, isso aí foram minutos de chuva, o céu ainda nublado depois da chuva, isso aí já tinha acabado de chover, mas aí ficam os efeitos colaterais da chuva, chuva é bom, viu gente? É boa a chuva, a agricultura está em êxtase, agradecendo muito, mas isso aí são os efeitos colaterais. A cidade começa a mostrar problemas urbanísticos, começa a mostrar alguns problemas de escoamento de água, esse trecho aí fica perigoso, sabe? Porque o lençol de água aí já é um lençol muito grande, e aí muitos veículos passam a 60 quilômetros, que é a velocidade permitida, acaba ficando no risco de acidentes, mas eu também tenho imagens aí de um esgoto que acabou explodindo, simplesmente choveu, choveu e choveu, olha só o que aconteceu, isso aí já é numa rua lá do bairro Interlagos, ficou mal cheiroso o negócio, ficou um cheirinho insuportável isso aí, sai, diz que vai lá resolver o problema, porque quando chove a água vai para um lugar só, não deveria, não é? Não deveria ir para um lugar só, então ficou desse jeito. Há os moradores desta região do bairro Interlagos, que até reclamaram, foram lá no Face do Honda, colocaram, ó gente, tem isso aqui, ó, está vazando, e a gente não merece isso, né? Nós não merecemos ficar na hora do almoço, querendo ver o Honda na TV, cheirando um negócio desse. Sai prometeu ir lá e resolver esse problema, tomara que seja assim. O serviço de meteorologia está prevendo mais chuvas para a nossa região. Como eu já disse, a agricultura agradece, porque nós estávamos com falta de chuva, mas aí a cidade, na questão aqui do centro da cidade e de outros bairros, vive efeitos colaterais da grande intensidade de chuvas. Não deveria ser assim, mas pelo menos a boa informação é que choveu, não é não? Olha, é assim que nós começamos, hein? No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Nós vamos mostrar agora imagens de um homem que foi vítima de tiros do Nova Esperança e que a polícia está investigando o caso dele de mais um homicídio. Esse é David, é um frentista que atuava no bairro Shell, ele saiu aí do bairro Nova Esperança, ia para o trabalho, quando de repente foi alvejado a tiros. A felicidade do rapaz que se transformou numa tristeza muito grande para a família, a situação, eu estou dizendo, porque era uma pessoa muito benquista no bairro, muito querida, mas que foi alvo de tiros. O delegado André Jareta ainda não fala sobre o homicídio que aconteceu ontem por volta das 6h30. Só nos foram confirmadas as informações de que ele estava saindo de casa, indo para o trabalho, não é? Ali no bairro Shell, mas não chegou a passar do portão da casa dele. Alguém passou e atirou. A polícia agora usa depoimentos, ela tenta chegar a informações que possam mostrar. Quem é que foi que fez isso? É o terceiro caso de homicídio registrado na nossa região, onde a polícia está correndo atrás para investigar. Mas acontecem muitos acidentes por aqui, não é? Muitos homicídios também acontecem, muitos. E aí a população fica naquela de pedir respostas e perguntar por quê. Os amigos do David ficaram estarrecidos, não é? Porque até agora ninguém entendeu muita coisa disso. É claro que a investigação vai tentar provar o que aconteceu. E os moradores do Nova Esperança aqui acabaram indo em mais uma cena de homicídio. Mais uma cena de homicídio na cidade de Linhares. Agora, neste momento, o Ronda só vai se resumir em dizer que a polícia está investigando. Pode voltar aqui para mim, porque nós vamos à grande vitória. Quem foi vítima da pedra que rolou logo no primeiro dia do ano já começa a viver um ar de esperança. Porque estão chegando ajudas e algumas decisões as autoridades têm tomado para beneficiar aqueles que perderam casas. E perderam muito mais, hein? Põe no ar. No Morro da Boa Vista, as obras de contenção continuam a todo vapor. Homens da Prefeitura estão escorando e quebrando as pedras que ameaçam a comunidade. Com a chuva dos últimos dias, a preocupação dos moradores aumentou. Mesmo quem optou por sair se preocupa com a casa e com os parentes que ficaram. Nesses dias de chuva, como é que fica a preocupação com a casa? Nossa, muito medo. Muito medo. Medo porque minha sogra não quis sair, meu sogro não quis sair. Então a gente está, nossa, muito apreensiva. Para ajudar a financiar as obras aqui em Boa Vista e também em outras áreas de risco, a Prefeitura de Vila Velha pediu a ajuda do governo do estado, que anunciou a criação de um fundo com aporte inicial de 2,5 milhões de reais. O Fundo Municipal de Proteção Ambiental e Defesa Civil foi anunciado após reunião entre o governador Paulo Artung e o prefeito Rodney Miranda, que falou sobre a utilização do recurso. Esse dinheiro vai nos ajudar com recursos municipais a vencer a primeira etapa das obras lá de Santo Quarto, lá do Morro de Boa Vista. Posteriormente, o governador já está comigo. Nós já estamos juntos tentando mais recursos na esfera federal, em cima de projetos que Vila Velha já vem apresentando desde 2013. Desde 2013, depois que nós inauguramos nosso plano de contingência, a gente vem reiteradamente pedindo, solicitando e fazendo as adequações pedidas pelo governo federal para obtenção de recursos, não só para a região de Santo Quarto, mas também para Jaburuna, para Dom João Batista, para Alvorada, enfim, para todas as nossas áreas de risco no município. No Morro da Boa Vista, as obras de contenção devem durar 180 dias e custar até 8 milhões de reais. Com certeza vai precisar de mais dinheiro, mas é um dinheiro muito importante para essa primeira etapa de instalação dos canteiros, do teleférico, contratação da mão de obra, inclusive uma boa parte da mão de obra que está sendo utilizada é a mão de obra da comunidade. Enfim, é um primeiro passo para a gente poder seguir em frente com essa obra. Muitas famílias ainda continuam nessa escola que serve de abrigo para os desalojados. Mesmo elogiando o serviço, eles se dizem cansados de ficar no abrigo e esperar pelo aluguel social. A defesa civil sobe, fala uma coisa, chega aqui e acontece outra, e a gente não tem uma definição fixa, pode voltar, se não pode voltar, e tomam nessa aí. Você está esperando aluguel social de alguma forma, esse tipo de saída para ter que ir para outro lugar? Sim, esperando, porque minha casa não está podendo voltar. Segundo o prefeito, o benefício deve sair para os moradores cadastrados nos próximos dias. Não há indefinição nenhuma em relação ao aluguel social. Nós estamos, finalizamos, na semana passada, os levantamentos que são necessários, que são prerequisitos da lei, e vamos começar, possivelmente semana que vem, a pagar o aluguel social para aqueles que têm direito. Para aqueles que têm direito. Nós tivemos que ter um cuidado muito grande com isso, porque, infelizmente, muita gente de fora da comunidade, alguns até de fora da região, tentaram pegar carona nesse momento difícil que a comunidade de São Torquato vive. Então é isso, tem que ajudar, né, gente? E tem que ser mais rápido esse negócio, né? Tem que chegar mais rápido essas ajudas aí. Tem gente que perdeu tudo, perdeu casa, e hoje está tentando aquele aluguel, né? É o chamado aluguel popular que muita gente tem, em casos desses, e ainda estão tentando. Burocracia é o nome disso aí. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui da cidade de Linhares. Você não perde por esperar, hein? Sai daí não, já, já, de volta. É isso, de volta ao Ronda está no ar. Você lembra que, no começo dessa semana, nós colocamos aqui no programa o governador do Estado falando a respeito de uma visita que ele faria a Minas Gerais? É o caso do barro que desceu e sujou o Rio Doce todo, inundou, contaminou o Rio Doce? Tem gente que não gosta que eu diga isso aqui, não é? Mas, para quem não gosta, como é que a gente explica os peixes que morreram? Então, né, contaminou. Não é isso aí? Contaminou o Rio Doce. Então, imagens do governador e do Rio Doce, porque nós temos aqui resultados de reuniões. Uma reunião importante aconteceu nesta semana, na última segunda-feira. Paulo Artung, o governador de Minas Gerais e a presidente Dilma Rousseff, estiveram em Minas, uma reunião que aconteceu em Belo Horizonte, para falar a respeito disso aí. Como recuperar, na prática, o Rio Doce e acabar com os efeitos dessa lama que chegou no mar, mais de 27 quilômetros quadrados, né, de invasão dessa lama mar adentro, na foz lá de regência, que todo mundo já sabe disso. E por isso as praias de Linhares acabaram interditadas. Olha, a decisão até agora é a seguinte, ontem, a Procuradoria-Geral da República, representando os estados do Espírito Santo, tinha advogados daqui, né, a Advocacia-Geral da União, aliás, advogados da Advocacia-Geral da União, representando os estados do Espírito Santo em Minas Gerais, estiveram reunidos com a Samarco, que até agora é a responsável por isso aí que as nossas imagens estão mostrando. E o detalhe é, lembra do depósito de 2 bilhões, 2 bilhões, preteridos já para ontem, mais 15 dias para a Samarco depositar. Foi o que ficou decidido ontem, entre os advogados do Estado do Espírito Santo, né, da Advocacia-Geral da União, e os advogados que representam o Estado de Minas Gerais, inclusive no Estado de Minas Gerais, há outras polêmicas. Então são 15 dias para que a Samarco deposite. Agora, o que foi debatido também é, uma coisa é depositar o dinheiro para essa finalidade, a outra é criar uma montanha de dinheiro para o poder público sentar em cima, né, e aí nós estamos falando de ações para recuperar o nosso Rio Doce. Olha o rapaz aí, de repente, está querendo pescar, mas como é que pesca, né? Num Rio desse jeito, como é que pesca? Essa é a ponte que fica logo na entrada da cidade, para quem não conhece, para quem está fora da cidade de Linhares e que está nos acompanhando. Então, a decisão prática do que o Paulo Artung falou aqui, ao longo desta semana, 2 bilhões, 2 bilhões serão depositados para que os Estados de Minas Gerais e o Espírito Santo reduzam os efeitos da lama tóxica que desceu pelo Rio Doce e chegou em regência e povoação. Aliás, regência e povoação que contabilizam muitos prejuízos, são muitos os prejuízos contabilizados, né? Essa imagem aí, inclusive, mostra um pedaço lá da Foz, né? Retoma lá essas imagens, por gentileza. Ela mostra um pouco da Foz lá de regência e também de povoação. E aí, os comerciantes lá de regência e povoação contabilizam prejuízos porque eles faturavam muito nessa época do ano. Agora, como é que fatura? Esvaziaram o bauliário. Então, 2 bilhões para tentar recuperar os efeitos. Os efeitos. Não, ainda nós não estamos falando de reparar prejuízos práticos, né? De cidades. Porque essa lama passou por diversas cidades, tanto de Minas Gerais como aqui do Estado do Espírito Santo, chegando na cidade de Linhares. Quem passa agora pelo Rio Doce, por exemplo, vê essa imagem aí. Eu estive lá hoje de manhã, a imagem ainda é muito barrenta, né? É muito feia. Então, vamos esperar o depósito agora. Agora pode voltar aqui para mim. Vamos esperar o depósito de 2 bilhões para tentar conter esses efeitos. Gente, agora, os alunos que estudam fora da cidade de Linhares querem, sabe o quê? A garantia de transporte público para que eles pratiquem em outras faculdades fora de Linhares. Eles tinham benefício durante os últimos dois anos. Eles contaram com esse benefício. Então, saíam fora da cidade para estudar. Só que foi anunciado em dezembro que esse serviço seria interrompido. Nós temos as informações, inclusive imagens de ontem, de uma reunião envolvendo uma comissão desses alunos e a Prefeitura Municipal. Põe no ar. Nos cartazes empunhados pelos universitários, o real motivo do protesto que aconteceu em frente à sede da Prefeitura de Linhares na manhã desta terça-feira. Inconformados com o fim da gratuidade no transporte para cidades como Colatina e Aracruz, onde cursam o ensino superior, os estudantes usaram apitos e gritaram palavras de ordem para cobrar do Prefeito Municipal uma solução. Nós somos estudantes universitários e o nosso transporte foi prometido no começo das eleições. E agora, no último ano, eles estão querendo cortar o nosso transporte. Eles já cortaram e nós estamos aqui reivindicando para que esse nosso transporte seja nos cedido pelo menos 50%. Muitos alunos estudam lá por não ter o curso que eles estudam aqui em Linhares. Outros, a grande maioria, são bolsistas e aí não tem condições de pagar a faculdade. De acordo com os líderes do protesto, são mais de 200 pessoas que dependem do transporte para essas duas cidades. Mas o número de estudantes prejudicados é ainda maior, segundo eles, e pode chegar a 800. Isso porque há jovens do interior de Linhares que participam de cursos técnicos aqui na cidade e poderão ficar sem o transporte no próximo ano letivo. Então, agora eu quero retomar essas imagens aí da matéria porque a Prefeitura me mandou uma nota e que eu procurei saber a respeito de valores. Gente, sabe quanto se gasta com o transporte de alunos que atuam fora do município? Você faz ideia? 1 milhão e 300 mil reais. 1 milhão e 300 mil reais. É um bom valor. Eu não estou dizendo que os estudantes não mereçam, até porque eles precisam estudar. E a estudante falando conosco, a sonora dela esclareceu bastante. Eu acho até que todo linharense deveria procurar, se não tem na cidade, outras alternativas para estudar. Mas o valor foi confirmado pela Prefeitura Municipal de 1 milhão e 300 mil reais. Eu quero lembrar que o município, ao município, cabe a responsabilidade de manter crianças de até 5 anos nas escolas. Tem que ter escola para todas as crianças com até 5 anos de idade. Nós estamos falando no trabalho de base, que é a responsabilidade do município. Não quer dizer que ela não deva estabelecer o transporte público para quem está fora da cidade ou atua fora da cidade. O detalhe é que nós entramos numa crise e todos os municípios fizeram uma revisão de gastos. E aí é claro que Linhares iria fazer uma revisão de gastos. O que foi decidido aí? A Prefeitura quer um levantamento. Levantamento de quê? De quem realmente precisa. Quem não tem condição. É um efeito crise, não é? E aí ela vai rever valores. Agora, eu não tive a confirmação total, hoje de manhã nós conversamos sobre isso, eu não tive a confirmação total de que o transporte vai voltar. Mas a reunião foi muito boa e caminha para isso. Caminha para voltar. Agora, é preciso levar em consideração que o município precisa garantir crianças na escola. Pronto. Aí, ela conseguiu atingir a meta que é responsabilidade do município, aí sim a preocupação já passa a ser o transporte. É essa a ordem, gente. É essa a ordem e não tem jeito. Mas, pelo que eu pude entender, caminha para um desfecho. Só que tem que fazer uma listagem de quem realmente precisa. E é exatamente isso que a Prefeitura cobrou dessa comissão. Já começou a fazer esses levantamentos aí. Então, a história vai se resolver. Mas é o efeito crise também. Ó, daqui a pouco de volta com outras informações no Ronda na TV. Estamos de volta com o Ronda na TV. São Mateus fez um balanço da criminalidade. Mas ontem, nós acompanhamos aqui que aquele assalto que aconteceu em uma residência de Guriri, os valores foram revistos, hein? De acordo com a polícia militar, homens desconhecidos entraram numa casa que pertence a ciganos lá em São Mateus e levaram não cem, mas oitenta mil reais. Aí eu pergunto, quem é que fica com oitenta mil reais dentro de casa, hein? Pois é, rapaz, oitenta mil reais e não seis, mas três quilos de ouro que pertencem a ciganos da região. Agora, é claro que a polícia vai tentar resolver, porque na verdade foi um crime, né? Praticaram um crime e lá a polícia corre atrás disso. Somou-se a um balanço da polícia sobre criminalidade, porque São Mateus é o segundo município em casos de homicídio. Primeiro aqui na cidade de Linhares. Eu tenho as informações, põe no ar. A Secretaria de Estado de Segurança Pública divulgou os indicadores criminais de 2015, que apontou uma redução de 9% nos registros de homicídio em todo o estado do Espírito Santo. Em 2015, foram 1.391 homicídios, uma redução de 138 mortes se comparado aos mesmos dados com 2014. No geral, foram 35,4 mortes para cada 100 habitantes. A região sul capixaba registrou a quantidade baixa de homicídios, 9,6%. No entanto, houve aumento de 2,3% com relação a 2014. Já a região norte ainda é o grande desafio das autoridades em segurança. Nela, concentra-se 33% das mortes e apresentou um aumento de 7,8%. Os demais homicídios ficaram na região metropolitana. Com exceção de Viana, todos os municípios apresentaram redução em seus índices. 67 municípios capixabas apresentaram menos de 25 homicídios no ano de 2015. 14 registraram apenas uma morte. Oito não tiveram nenhum tipo de registros. 2.220 homicidas foram presos, um crescimento de 23%. Crimes contra o patrimônio reduziu em 3,6%. Furto e roubos à pessoa em via pública cresceu 8,2%. Dois policiais morreram, mas esses estavam de folga. Pelo índice de homicídio, o ano passado foram seis homicídios no começo de janeiro, só em São Mateus. Até a data de hoje. Nós estamos com um homicídio em 2016. Então, se for analisar pelo índice de homicídio a criminalidade, nós estamos trabalhando de forma a ajustar o melhor para 2016. Pois é. E aí a cidade de Linhares e São Mateus revezando, né? Para ver quem é que pega esse vice-campeonato, quem é campeão nessa história toda de números catastróficos. Para mim são catastróficos esses números. Agora aqui na cidade, Juliana Dias, eu vou chamar agora, porque começaram a chegar auxílios para pescadores da região, que atuam na região. Boa notícia, não é não? Juliana, no ar. A lama de rejeitos de minérios de ferro que se alastrou pelo Rio Doce, afluentes, e chegou até o mar depois do rompimento da barragem Mariana, deixou muitos pescadores sem terem de onde tirar o sustento, já que a pesca foi proibida e além de a vida aquática ter sido praticamente devastada. Por causa disso, foi acordado entre o Ministério Público do Trabalho, as entidades de pesca e a Samarco, de que a mineradora teria de indenizar as famílias dos pescadores. Pelo acordo feito entre as partes, cada família passaria a receber um salário mínimo, mais um adicional de 20% para cada um dos dependentes, além de uma cesta básica no valor de R$ 358,00. Só que segundo os próprios pescadores, a maioria deles ainda não recebeu o auxílio. Chegou essa lama aí e acabou com nós. Nós não temos como pescar mais. O funcionário da Samarco esteve lá em casa, tiraram foto da minha casa, tiraram foto de mim segurando uma rede, que eu acho que é uma crueldade, né? E até agora nada. Cosme, que aprendeu a pescar com o pai, não sabe mais o que fazer, já que toda a sua família dependia da pesca para sobreviver. Eu juro de com muita gente. Corre atrás de fazer um bico fora, para a gente tentar manter. Se não tiver, a gente que tem filho, entendeu? A gente fica meio. Tenho despesa com remédio para comprar uns R$ 200,00 por mês. Tá entendendo? Agora eu estou pensando, sabe? Que eu preciso desse benefício. A colônia já não aguenta mais de tanto pescador procurando a resposta, sendo que a empresa nunca nos procurou. Segundo Milton, dos 800 pescadores existentes em Linhares, cerca de 250 apenas receberam o auxílio até o momento, sendo que a categoria não está aprovando a abordagem feita pela Samarco na hora de coletar dados para fazer o cartão. Eles tinham que estar fazendo o cartão do pescador, mas não fazendo o pescador estar com material de pesca na mão. A pesca está proibida. Tem a gente que está querendo que o pescador pegue um peixe e segure na mão. Tem a gente que está pegando, mandando levar lá no barco. E tem a gente mandando pegar o cara, botar uma caixa de isopor na cabeça. Tem a gente deles que está querendo, botando o pescador para segurar uma rede. Isso, para mim, é ilegal o que estão fazendo com os nossos pescadores. A Samarco alega que o atraso na entrega dos cartões se deve ao fato de que algumas pessoas estariam se passando por pescadores para receber o benefício. É isso aí, mais que justo, não é? Para essa classe que contribui muito, principalmente nessas regiões pesqueiras, é o caso dos balneários que eu citei há pouco, regência e povoação. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta com muito mais informações. Um abraço para você. Até lá.